Diante da pandemia, trabalhamos com ainda mais empenho para que você continue cuidando da sua saúde sem sair de casa. Nosso serviço de domicilar está à sua disposição. Todos os nossos coletadores utilizam EPIs de segurança de acordo com as boas práticas de segurança e foram treinados para atendê-lo na tranquilidade do seu lar com hora marcada. Você pode solicitar o serviço pelo telefone 91 4005 5000. Amaral Costa Medicina Diagnóstica.